Então bora lá, Pedrão, bora estudar matemática de uma forma super legal, divertida. Seguinte, como é que vai funcionar? Você vai olhando aí na tela, aí do lado, eu vou colocar, por exemplo, um exercício assim, e aí eu vou grifando e vou grifando. Como é simples? Observe a imagem e o preço dos livros. Ou seja, aí tem a... qual é a diferença do preço, entendeu? E aí eu vou falando e vou escrevendo e você vai acompanhando aí. Legal? Outra coisa que você tem que fazer, presta atenção, pega um caderno, um lápis, uma caneta, não sei como é que você usa, e anota junto, faz junto. Não adianta você ficar me olhando lá que você não vai aprender. Você vai aprender mesmo é fácil, legal? Dito isso, qualquer dúvida que você ficar, pede para o seu nome me avisar que a gente tenta resolver da melhor forma possível. Bora lá então, bora, 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 bora!